Voltamos a apresentar Chefe em Casa Oferecimento Cerveja Teresópolis Se é especial, merece Teresópolis Vamos pra receita Vamos pra receita O que vai acompanhar a nossa salada Na verdade a gente pode acompanhar com duas coisas Uma é uma planteína Tá fugindo o roteiro Não, eu tô fugindo o roteiro, mas é por um bom sinal Vamos dar uma olhada Vamos escutar o que Gabriel de Martins tem pra falar pra gente O cara só vem com ideia Você vai concordar comigo Rapaz, é harmonização, saca só Olá a todos, me chamo Gabriel de Martino Cervejeiro da cervejaria St. Gallen Responsável por toda a parte de pesquisa e desenvolvimento da cervejaria Junto a minha equipe E responsável também pela manutenção E elaboração dos choppings Tanto sazonais como experimentais da Vila St. Gallen E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês No Minuto Cervejeiro sobre o estilo Weissbier O estilo Weissbier é muito popular e é de origem alemão São cervejas que são ditas por muitos como as mais nutritivas E as boas representantes do dia a dia da Baviera Onde as pessoas costumam beber cerveja de trigo até no café da manhã São cervejas que tem um alto teor de proteína Devido a sua composição Malte de cevada, malte de trigo Numa mistura que fazem da cerveja extremamente nutritiva, gostosa E vamos falar assim, apetitosa também Por muito tempo são cervejas que passaram a deixar de ser produzidas Devido a lei da pureza alemã Mas graças a toda a tradição da cerveja O povo alemão fez pressão popular Pra que o estilo de cerveja de trigo E a cerveja de trigo pudesse ser produzida novamente Então a gente tem como principal representante de região produtora desse tipo de cerveja A região do sul da Alemanha, da Baviera Onde existe a maior concentração de produtores de cerveja de trigo Com as maiores representantes e vertentes do estilo de cerveja de trigo Na nossa cervejaria nós temos uma típica representante do estilo de cerveja de trigo Que é a cerveja Elfenbein Elfenbein quer dizer marfim em alemão E marfim representa muito bem a coloração e a aparência dessa cerveja Nós usamos um método de produção Que é do sul da Alemanha, da produção de cerveja de trigo Onde o maior segredo dela é o fermento E o manuseio desse fermento, da levedura que é utilizada Fazendo com que a cerveja fique com o aroma típico da cerveja de trigo Remetendo a cravo, banana, algumas especiarias E tendo esse corpo aveludado e preenchedor Que é o efeito preenchedor da cerveja de trigo O seu famoso efeito nutritivo E a Teresópolis Elfenbein é um perfeito e típico estilo Que representa o sul da Alemanha E a parte bávara do consumo de cerveja de trigo na Alemanha E a temperatura típica de consumo de uma boa cerveja de trigo É um pouco mais elevada Devido a toda essa complexidade aromática que a cerveja apresenta Então a gente pode degustar uma cerveja de trigo Por volta dos seus 5, 6 graus Celsius mais ou menos Para ter essa experiência mais completa possível Lembrando sempre gente Que o copo típico do serviço de cerveja de trigo É aquele copo alemão alongado De meio litro E esse copo serve para você ter a experiência O mais completa possível Como eu falei que a cerveja de trigo O grande segredo é a levedura Então você tem que colocar a levedura E todo o conteúdo da garrafa dentro do copo Por isso que é tradicionalmente visto As pessoas agitarem o fundo da garrafa Servindo o líquido inteiro dentro do copo de cerveja de trigo Então meio litro dá para alimentar bastante E agora eu deixo a harmonização desse tipo de cerveja Com esses pratos maravilhosos Por conta do Jofre do Léo É com vocês Já está pensando o que eu estou pensando Você está com a ideia errada né Não, não estou com a ideia errada Você está com a ideia errada né Eu vou seguir os conselhos do mestre Pode seguir O mestre mandou A gente faz Tá, tá Vamos fazer assim Vamos preparar a tilápia Então vamos lá Para fazer essa tilápia É muito simples A gente tem um filé de tilápia limpo Já aqui na mão Tilápia é um peixe de rio É um peixe que a gente consegue facilmente Aqui em Teresópolis Esse peixe na verdade Por exemplo, aqui no bistrô A gente funciona de quarta a domingo Geralmente a gente usa a tilápia Quarta e quinta-feira Como prato principal Porque é o dia que a gente recebe A tilápia fresca Ela estava nadando pelo menos Na segunda e na terça Na quarta e na quinta Já chegou beneficiada É realmente muito fresca Atenção para você que vai comprar peixe Isso é muito importante O peixe tem que estar muito fresco Ainda mais se você for servir Para os seus convidados Exatamente Se você estiver na dúvida De comprar peixe, crustace e tal Se ele está fresco ou não Se tem dúvida de procedência Não compra Muda para carne Só oferece ingrediente fresco Exatamente Isso é muito importante Eu vou fazer o seguinte Eu vou escolher uma tilápia maior Porque essa aqui Eu também já estou pensando Em uma receita mais para frente Dela Eu vou tirar essa aqui Sim Se me permite E aí a gente vai grelhar essa tilápia Para grelhar a tilápia E ela não colar Acende o fogo Acende o fogo Ela é um peixe Que ele tem um pouco de caldo Ele tem um pouco de umidade O que a gente vai fazer? A gente vai secar bem a tilápia Secar bem E usar um processo Quase que parecido com o Belle Munier Que é polvilhar um pouco de trigo Porque o trigo vai puxar a água dela E não vai deixar a nossa tilápia Ficar molhada E grudar no fundo da panela Então a gente seca bem a criança Para grelhar a tilápia Eu preciso, Júlio Eu preciso De uma quantidade generosa de manteiga Ah, Léo Mas aí você está usando muita manteiga Vai ficar muito gorduroso? Não, não vai ficar Não vai, a gente termina de tirar Gorduroso Um fio de azeite Ah, mas eu não como manteiga Então capricha no azeite Que é importante você colocar Bastante gordura Para que ela crie aquela casquinha Exato Aquela casquinha crocante Aquela casquinha crocante da farinha Para que ela fique selada Vou dar uma polvilhada de farinha Mas eu não vou empanar ela Vou dar uma polvilhada Só para a farinha Puxar Só para selar Puxar a água para ela Para não deixar ela úmida demais E não grudar na minha panela Isso aí E agora eu venho com um pouquinho de sal Então Botou o sal Júlio, vamos tirar essa parte aqui da tilápia? Qual? Essa parte branca aqui? Além dessa parte branca aqui? Aqui, esse bico aqui Perfeito Agora, olha Segura aí Porque ela só vai para a panela No próximo bloco Ah, é? Ah, dá tempo de fazer um negócio Todo mal intencionado Ah, moleque Me deu uma belíssima ideia O intervalo vai ser importantíssimo Assim é melhor Você está assistindo Chefe em Casa Oferecimento Cerveja Teresópolis Se é especial Merece Teresópolis Merece Teresópolis Merece Teresópolis